Então, eu queria falar uma coisa importante, que é o seguinte É uma confissão, na verdade E a confissão é, eu não gosto daquela minha aula anterior como estava A de armazenamento e indexação É, na verdade, uma aula que eu nunca gostei muito Aí hoje, ontem e hoje, eu resolvi refazer ela Na verdade, eu só resolvi reorganizar algumas coisas E parte do que eu falei na última aula está reorganizado e melhorado Tanto em termos de slides, quanto na lógica das coisas, etc Então, eu vou só repassar algumas coisas que a gente viu E reapresentar alguns conceitos de uma forma mais ordenada e mais organizada Como eu falei para vocês, eu tive que fazer uma combinação de vários autores Porque eu acho que cada um tem um ponto forte, né? Toda essa parte inicial está do mesmo jeito e é uma parte que eu gosto também É uma parte que eu acho que está legal, né? Onde eu falei da hierarquia, do disco, o que é o setor Toda essa parte aqui, né? A gente falou como é que acontece, como é que o banco de dados, o sistema operacional Eu gosto de fazer isso aqui, né? Eu acho que é um exemplo que você tem um caso de Lafayette Roberto Vai fazer isso aqui e eu tenho umırım que você tem um mum com vocês como é que o arquivo é organizado, tá? Então eu queria que vocês olhassem para mim esse arquivo aí, tá? Esse é um arquivo que tem... Vocês sabem o que tem nesse arquivo aí? Não. Essa é a pergunta mais importante, na verdade. Todas as outras são secundárias. O que tem nesse arquivo? O que que é? Registro de fósseis ou registro de animais pré-históricos? São todos dinossauros? Olha, essa pergunta é complicada, hein? São todos dinossauros aí? Não, não são todos dinossauros, hein? Cuidado que vai ter uma pergunta assim na prova. Os elasmossauros, ou não, plesiosauros, desculpa. Os plesiosauros aqui, eles são animais pré-históricos, mas não são dinossauros, tá? Já os triceratocos dinossauros são. Então aqui a gente tem uma coluna com um ID. Imagine que eu tenho isso arquivado em museus, por exemplo, e que cada um tem um ID único lá, que é uma espécie de ficha de registro no museu, tá certo? Aí depois eu tenho a descrição da espécie, tá certo? E eu tenho onde ele foi encontrado, certo? Tudo bem? Aí eu pergunto pra vocês o seguinte, vocês conseguem observar alguma ordem nesse arquivo? Tá em ordem alfabética? Não, não tá. A menos que o T venha antes do P. Ah, está por ordem de ID. É isso? É isso, ele está por ordem de ID, certo? Ó, tem duas vezes isso. Então, oi? Então, esse tipo de ordenação, quando a gravação segue a ordem sequencial de alguma chave, a gente chama sequencial. Então na aula passada, na verdade, eu quero expandir o conceito que eu falei na aula passada, não é nem expandir, é corrigir, na verdade. Então na aula passada eu falei que o sequencial é aquele que você grava sempre no final, etc, tá? Mas não é, existe esse conceito de arquivo sequencial, tá? Mas não é esse conceito que a gente está interessado aqui, que os autores geralmente se referenciam. Então eu quero corrigir esse conceito pra dizer assim, ó, um arquivo ali é sequencial se a ordem dele segue a ordem de alguma chave escolhida, tá certo? A ordem de sequência de alguma chave escolhida. Então eu estou considerando que a ID é a minha chave e eu vou chamar de K, tá certo? E esse arquivo é um arquivo sequencial, porque a sequência dos registros segue a ordem da chave, tudo bem? Tá claro isso? E esse arquivo aqui, qual é a ordem dele? Dinossauro não, ó, cuidado aí o que você está falando aí. Com relação à espécie do animal, não é isso? Ele está em ordem da espécie. Ele pode ser considerado um arquivo sequencial? Pode? Não? Por quê? É, na verdade o que acontece é o seguinte, de uma certa maneira pode, tá? A palavra chave aqui não tem a noção de chave de antes, tá certo? Porque aqui a gente não está falando necessariamente de modelo relacional, tá? Não tem aquela coisa de ter que ser única, nem de ser mínima, tá certo? A noção de chave aqui é alguma coisa que eu escolho para ordenar, tá certo? Então esse arquivo ele é sequencial também, considerando que você está escolhendo como chave, é, de ordenação, é, o, o nome do, a espécie do dinossauro, então ele pode ser considerado. Então, isso, eu quis dar esse outro exemplo para dizer para vocês o seguinte, você escolhe em que que você vai ordenar, tá certo? E na hora que você ordena de acordo com aquilo que você escolheu, você pode considerar que aquele arquivo é sequencial em relação à chave, que aí a gente está chamando chave de busca, por exemplo, que é a chave que você vai usar para olhar, procurar as coisas, etc. Tudo bem? Esse arquivo tem alguma ordem? Agora eu desafiei vocês, hein? Não tem nenhuma ordem aparente, né? Como o arquivo não tem nenhuma ordem, tá certo? Específica, ou seja, eu não preciso no arquivo seguir uma ordem determinada por alguma chave de busca, alguma coisa, esse arquivo é comumente chamado de RIP, certo? Eu tenho a liberdade de gravar aonde eu quiser, tá certo? Pra que que serve esse tipo de arquivo? A gente vai ver que ele vai ser importante quando eu for falar de índice, quando eu tiver o índice, tá certo? Porque o arquivo em si não tem nenhuma ordenação específica, mas eu posso ter um outro índice separado que ordena ele por alguma forma, tá certo? Então é só pra vocês saberem que o RIP é um arquivo, os autores usam o termo RIP quando eles querem se referir a alguma coisa que você pode gravar em qualquer posição, você tem liberdade. Então você não vai escolher nada pra determinar a ordem dos registros, tá certo? Tudo bem? Tá. E esse arquivo tem alguma ordem? Talvez. Tem até uns registros brancos aqui também, né? É, esse aqui tem uma ordem, tá certo? Mas, e a ordem é uma ordem hash. O que que eu tô fazendo? Eu tenho uma função hash, eu calculo essa função hash e essa função determina pra mim aonde eu vou colocar os registros. Então é assim, ó. Eu pego, eu escolho algum campo, tá? Eu uso esse campo pra fazer alguma... Todo mundo sabe que é função hash, não sabe? Então essa função vai me dizer em que lugar eu vou gravar, tá? Antes de eu mostrar a função que eu usei aqui, vocês vão pra o exercício 1, certo? Então, dado esse arquivo, certo? Eu quero que vocês proponham uma função para ordená-lo, certo? É, quer dizer, pra... Ordenar não é uma boa palavra, seria posicionar os registros no arquivo, tá? Eu quero que você proponha um, certo? Então, apenas falando, lembrando, é errado, tá? Aqui à esquerda, hippie tá errado, tá? Não tem esse hippie aí, certo? Porque isso vai tá gravado no YouTube, então é bom lembrar disso, tá? Eu vou resolver esse exercício agora, mas não é pra vocês copiarem, porque não quer dizer que a minha função é a seta, é uma função qualquer. Pode ter várias opções. E se a de vocês for igual a minha, significa que vocês andaram copiando coisas que não deveriam. Então nada de copiar, tá? Tá? Ué, cadê a minha? Sumiu? Será que eu esqueci de trazer pra cá? Eu acho que eu esqueci de trazer pra cá. Peraí que eu vou abrir aqui o desenho. Esse eu quero já mostrar logo. Eu quero já mostrar logo pra vocês, porque esse aqui é importante pra vocês entenderem o que que é o hippie. Eu esqueci de trazer o desenho pro slide. Aí tem que anotar aí. Então, na verdade, é isso aqui, ó, gente. Olha só. Então imagina que eu escolhi essa função hippie aqui, ó. Oh, desculpa. Essa função hash. Eu inventei uma, tá, gente? Pode ser qualquer coisa. Eu nem testei. Eu nem... eu... 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 provavelmente essa função não é nem muito boa pra ser hash. É só pra gente exercitar o conceito do hash, né? Então o conceito do hash significa o seguinte. De algum jeito, a minha chave K tem que virar uma posição do arquivo. Concordam comigo? Né? Tem que virar uma posição aqui. Então eu peguei primeiro e enumerei as minhas posições do arquivo. São posições sequenciais, assim, os registros, tá certo? Então eu imagino que eu vou ter registros aqui, eu tenho posições e aí eu vou criar uma função que vai pegar uma chave, eu vou fazer uma conta e ela vai converter isso numa posição do arquivo, tá certo? Então, por exemplo, o st223, a minha função faz assim, essa foi eu que inventei, não copia. Eu pego só a parte numérica da chave, tá certo? Pego os dígitos dela e somo. Então eu botei aqui 2 mais 2 mais 3 deu 7. Aí eu fiz a primeira soma, tá certo? Como eu só queria chegar até 9, eu peguei de novo o resultado e somei de novo os dígitos, tá certo? E aí eu cheguei aqui com um valor que vai de 1 a 9, tudo bem? Ah, então esse primeiro, por exemplo, na minha conta deu 7, então eu coloquei ele na posição 7, tá vendo aqui? O que vocês observam que isso é comum em função hash é o quê? O que vocês conseguem observar aqui? Que é comum em função hash? Dá sempre uma única posição? Você pode garantir que sempre vai dar uma posição diferente pra cada um? Não, né? Às vezes dá o quê? Colisão, a gente chama de colisão, né? O que que acontece aí? Aqui deu colisão? Deu, né? Teve dois caras aqui que caíram na posição 4, tá vendo? Certo? A gente vai ver daqui a pouco, vai relembrar como é que trata a colisão. Vocês lembram de alguma estratégia pra tratar a colisão? Você pode fazer uma lista encadeada, é uma opção, né? Qual a outra opção? Hã? Você vai gravar na posição subsequente, né? E foi o que eu fiz aqui, ó. Esse aqui caiu no 4, eu gravei nessa posição, esse aqui também caiu no 4, eu gravei na posição 5. Eu pego a posição de baixo, eu pego o próximo, a próxima posição, né? E gravo, tá certo? É uma possibilidade, tá gente? Aí tem as várias, as várias formas de resolver o grande colisão de hash, né? Então, o hash é uma forma de você organizar também, concorda? Você vai pegar algum carinha lá. O que que no hash é diferente da ordenação? Certo? O que que vocês acham que tem de diferente? A ordem. Tem uma coisa importante no hash, que é assim, ó. Quanto mais espalhado, melhor, concorda? Então, o ideal não é que um fique, assim, o ideal é que você dê uma chave e ele vai parar, ele espalhe bastante, tá certo? Então, eu tenho que analisar a chave que eu tenho e fazer um estudo de que função espalharia ele de uma forma uniforme e evite, reduza o número de colisões, tá certo? Então, resumindo, né? O que a gente viu, a gente tem essas três formas de ordenar. A gente pode ordenar hip, que não tem ordenação, eu gravo em qualquer posição, tá? Eu tenho a sequencial, que aí eu vou gravar sequencialmente de acordo com a chave de busca e tem um hash que eu vou fazer um cálculo de uma função que define a posição, tudo bem? Eu não falei de índice ainda, eu tô falando de como eu ordeno o arquivo, certo? Bom, agora a gente vai começar a falar de índice, porque índice é uma coisa importante, tá? Então, quando eu faço a consulta, tem uma questão muito importante que é, se eu fizesse sempre colocar tudo no arquivo, eu teria problema para buscar as coisas, tá certo? Tem várias razões para isso, tá certo? Bom, os dados podem estar espalhados no arquivo e eu posso, de alguma maneira, querer criar um índice para encontrar as coisas. E sempre uma das associações é o índice de um livro, por exemplo, né? Onde você vai no índice, procura, então a ideia é essa, tá certo? Então, o índice é uma estrutura de dados, ele organiza registros e otimiza certas operações de recuperação, tá? Uma das coisas que não tá aqui, anota aí, Patrício, que eu acho que eu tenho que colocar. Tem duas vantagens importantes que a gente discutiu na aula passada do índice. Vocês lembram quais são as vantagens, né? Em relação a ordenar simplesmente o arquivo? Pode pôr o índice na memória. Hã? Pode pôr o índice na memória. É, o índice geralmente ele vai ser menor do que o arquivo de dados. E aí, eu posso, por exemplo, colocar ele inteiro, ou pedaços maiores dele na memória, por exemplo, e aí os meus algoritmos vão ficar mais rápidos. Qual é a outra vantagem do índice? Na verdade, eu agora tô pensando tem três, tá? Eu tô pensando uma terceira agora. A segunda vantagem do índice é que eu posso ter mais de um índice para o mesmo arquivo. Então, eu vou mostrar aqui o índice. Quando eu crio uma estrutura separada de índice, eu posso ter mais de um para o mesmo arquivo. Então, eu posso ter mais uma ordenação, mais uma forma de ordenar o arquivo. E a terceira vantagem do índice é que eu vou mostrar pra vocês, e vocês podem fazer estruturas mais complexas, como árvores B, com multiníveis, etc. Certo? Bom, então pra entender como funciona o índice, como o índice é organizado, a gente vai falar sobre a entrada do índice. Tá? Eu traduzi como entrada do índice em inglês, lá no Ramakrishma, ele chama de Data Entry. Então, você imagina que o índice é uma estrutura, tá certo? Que pode estar junto ou separado do arquivo de dados, eu vou mostrar isso agora. E essa estrutura tem o que a gente chama de uma entrada, tá certo? E a gente tem três formatos pra essa entrada, tá? E eu vou mostrar cada um deles, tá? Então, formato número 1. O formato número 1, por incrível que pareça, é quando o arquivo e o índice são a mesma coisa. Tá certo? Ok? Então, eu ordeno o arquivo, então tem que ser um arquivo sequencial, porque ele tem que ser ordenado por alguma chave. Tá certo? Eu tenho que escolher uma chave, eu tenho que ordenar ele. Certo? E o arquivo e o índice são a mesma coisa. Então, eu posso considerar isso aqui um índice. Porque, de uma certa maneira, como o arquivo está ordenado, ele é um índice pra ele mesmo. Eu tenho um índice pra ele mesmo. Certo? Então, esse é o formato número 1. E muitos autores se referenciam a esse tipo de formato. Tudo bem? Tá claro isso? O formato número 2 é quando o meu arquivo, eu tenho um arquivo separado, então eu separo o arquivo agora. Tá certo? Esse arquivo tem a ordenação que eu quero. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, esse arquivo aqui, nesse exemplo, ele está ordenado por ordem crescente da chave. Tá certo? E ele tem ponteiros para o meu arquivo de dados, que não necessariamente tem uma ordem. Pode ter, pode não ter, tanto faz. Tá certo? Então, esse é o formato número 2. Então, nesse formato número 2, é o que ele chama aqui de, eu tenho uma chave e um ponteiro. É sempre assim, chave e ponteiro. Eu aponto, né, o RID ali, que é esse cara aqui, ele aponta para o registro. Então, esse registro, ele vai ter posições e esse ponteiro aponta para a posição lá do registro. Tudo bem? Alguma dúvida aí? O formato número 3 é quando a mesma chave pode apontar para vários registros, porque vários deles têm a mesma chave. Por exemplo, suponha que eu quero fazer um índice pela espécie. Tá? Pela espécie. Então, se eu quero fazer um índice pela espécie, Plesiosauros dolicodeiros tem dois. Estão vendo aí? Tem dois dolicodeiros? Então, aquele cara lá vai ter dois ponteiros, não é? Aí, depois tem Plesiosauros gutis, tem um. Então, a entrada do índice, no caso 3, que é o que eu vou mostrar aqui, ele está associado a uma lista de elementos, uma lista de registros. Não é um só. Tá certo? Você pode ter N. Oi? Professor, esses índices são montados durante a execução do optado, ou esses são só os que tem? Essa é uma boa pergunta. Como é teu nome? Alan. Você quer saber se ele é montado na hora que você está atualizando o arquivo, ou se ele é montado depois, ou quando ele é montado. É isso, não é isso? É essa a pergunta? É, tipo, ele não fica salvo no banco de dados. Porque seria, tipo, duplicação de dados. Fica salvo no banco de dados ou não, porque seria duplicação de dados? Sim. Essa é uma questão interessante. O que vocês acham? Vocês acham que ele fica salvo ou não? Cada vez que a gente for usar, ele monta um índice. Em geral, ele fica salvo. E em geral, você vai ter redundância de dados. E você vai ter redundância pra quê? Pra você ganhar desempenho. Tá certo? Então, os índices, usualmente, ficam gravados lá. Agora, quando o índice é criado, isso aí você tem liberdade de decidir. Por exemplo, você pode criar um índice logo que você criou a tabela, criar um índice, e aí cada vez que a tabela é atualizada, o índice tem que ser atualizado. Certo? Ou você pode decidir montar a tabela que você quer e depois montar o índice, por exemplo. Tá certo? Pode ser uma decisão sua montar só depois. Isso, os bancos de dados hoje em dia, eles têm primitivas, o próprio SQL tem primitivas, comandos, pra você mandar criar um índice naquela hora. Entendeu? Aí, na hora que você cria, ele pode gerar o índice naquela hora. Então, a hora que você vai criar o índice depende de você e depende do perfil de aplicação que você está criando. Por exemplo, pode ter uma hora que a minha aplicação tenha uma entrada de dados intensiva, por exemplo. E eu não quero ficar atualizando o índice toda hora, porque o desempenho vai cair. Aí eu posso não ter o índice, entrar todos os dados que eu quero, e aí no final das contas eu mando indexar só no final. Tá certo? Por exemplo, o caso clássico disso é quando eu recebo arquivos de lote. Então, eu recebo uma pancada de dados em lote pra botar no meu arquivo. Por exemplo, quando você está fazendo extração de dados, tá? Então, você está fazendo extração de dados lá de um site. Aí você vai pegar um monte de coisa de uma vez. Cada vez que você insere um cara, ele vai ter que atualizar o índice. Inseriu mais um, atualiza o índice. Isso é bastante ineficiente. Então, é muito comum eu dizer pro banco de dados, não atualizo o índice agora, dá um time, né? Eu preencho o banco inteiro e depois eu reativo. Aí ele reconstrói o índice todo de uma vez só. É muito comum isso. Então, depende muito, né? Mas tem muita aplicação que você, ao mesmo tempo que você está atualizando, você está consultando. Sei lá, cadastro de clientes num banco. Você não pode desativar o índice nunca, né? Porque ao mesmo tempo que você está introduzindo os caras, você está o tempo todo acessando esse arquivo. Então, tem que atualizar on the fly. Entendeu? Oi? Essas formas de armazenar do disco, já são implementadas? São formas de o SGBD implementar? Ou a gente que vai informar pro SGBD? Você que vai informar. Agora, essas estruturas, elas vão depender do tipo do índice que você pediu. Por exemplo, se você está pedindo um índice de chave primária, que não tem repetição, obviamente ele não vai criar esse aqui, concorda? Porque não tem repetição. Ele vai criar um índice assim. Tá certo? Agora, se você está criando uma chave que tem repetição, aí ele vai criar um índice assim. Então, o SGBD tem que cuidar disso, meio que ir por baixo dos pontos. É. Exatamente. A gente está mostrando lá embaixo, como é que é o negócio. Ele cuida disso. Tá? Todo mundo entendeu isso aí? Dúvidas? Então, agora é exercício 2. Vocês fazem agora. Então, eu quero que vocês me digam qual o impacto de introduzir a redundância que foi o que o meu amigo ali falou no índice. Eu falei que nas aulas anteriores falamos sobre redundância, mas na verdade ainda vou falar sobre redundância. Tudo bem. Mas redundância é aquela história de que você tem duplicação de dados, e isso tem efeitos. Então, eu quero que vocês dizem para mim quais são os impactos. É importante vocês terem escrito, porque eu quero que agora vocês me ajudem aqui. O que vocês colocaram como consistência? Eu posso ter algum... Eu posso ter algum problema de consistência? Eu posso ter algum impacto na consistência? Que problema que eu posso ter na consistência? Quem é que me diz? Quando você grava um dado, você tem que atualizar o índice também, que é o que pode ficar na consistência? Toda vez que eu gravo, eu tenho que atualizar o índice. Então, isso pode gerar um problema de consistência, porque se eu não atualizo o índice, aquele registro não aparece. Está certo? Isso não é uma coisa incomum. Quer dizer, hoje em dia, os SGBDs, eles são mais robustos. Está certo? Até porque eles botam tudo num bloco que eles controlam. Está certo? Mas, antigamente, a gente usava um negócio chamado D-Base, que vocês não sabem o que é exatamente, que eles criavam arquivos separados, com arquivos dados, um índice. E era muito comum, às vezes, o índice dar problema e tinha coisa que não aparecia, aí você tinha que mandar regerar o índice. Aí ele pegava e recriava o índice porque estava inconsistente. Então, isso é uma coisa que você tem que ter cuidado. Velocidade de leitura. O que vocês acham? Ele é mais rápido ou mais lento? Tem gente que falou mais lento e tem gente que falou mais rápido. É, ele teria que ser mais rápido. Ele foi criado para isso. Você vai fazer duas leituras, no índice e no arquivo de dados. Você fez duas leituras, mas essas duas leituras têm que valer a pena em termos de o número de registros que eu vou lhe dar aqui de dados é menor, então vai ser mais rápido. Tem que ser mais rápido, senão não faz sentido ter índice. Está certo? E a velocidade de gravação? Hã? Vai ter que ser mais lenta. É mais lenta, porque você tem que gravar o arquivo e você tem que gravar o índice. Então, é mais lenta. Você paga o preço, está certo? É claro. Há alguns casos que se, por exemplo, você dissesse assim, eu preciso ter os dados ordenados pelo ID. Certo? Se eu não tivesse índice, atualizar os dados, manter o arquivo original ordenado, seria mais caro do que manter apenas o índice ordenado. Certo? Isso sim. Se você fizer esse tipo de comparação. Mas se você fizer a comparação do simples gravação no arquivo e gravar arquivo em índice, é um pouco mais lento. Está certo? Mas, geralmente, os índices são criados para você manter o máximo possível na memória. Então, essa diferença, geralmente, não é muito grande. Não é muito relevante. Está certo? Então, índice primário e índice secundário. O que vem a ser essas duas coisas? Então, o índice primário ou de agrupamento, é também chamado de agrupamento ou clustering em inglês, se vocês preferirem, é um arquivo que é ordenado sequencialmente. Então, é aquele sequencial que eu falei para vocês. O arquivo tem uma ordem. Está certo? E a chave de busca define a ordem do arquivo. Vou mostrar um exemplo. O índice secundário é um índice de não agrupamento. Certo? Então, por exemplo, vamos pensar esse cara aqui. Então, esse é um índice que a gente pode chamar índice primário. Por quê? Lembram que eu falei que o índice e o arquivo podem ser a mesma coisa naquele modelo número 1 definido pelo Ramakrishman? Lembram disso? Então, nesse caso, o arquivo e o índice são a mesma coisa. E esse é um índice primário. Por quê? Porque a ordem aqui é definida pela chave. Então, esse é um índice primário. Mas este também é um índice primário. Por que esse é um índice primário? Vamos lá. O que vocês podem observar aqui comigo? para esse ser um índice primário. Vocês estão vendo que a ordem aqui está em ordem alfabética, não é isso? Mas aqui, que é a chave, também está, não está? Também está. Então, como a ordem, a chave que eu esqueli define a ordem do arquivo, independente de eu ter um índice separado ou não, isso não importa, esse é um índice primário. Porque a chave que eu escolhi vai determinar a ordem do arquivo. Então, porque eu escolhi que o arquivo vai ser ordenado também pelo K, independente de eu ter um índice. Aí o índice pode me ajudar porque, por exemplo, eu posso ter vários precios altos. Então, aí, tudo bem, aí o índice é mais comparto. Mas esse é um índice primário. Tudo bem? Professor, essas setas estão certas. Hã? Essas setas estão certas. Estão erradas? A seta do Gurti está errada. Preciosauro Gurgites. Então, ajustar a seta do Preciosauro Gurgites. Horridos também? Ih, rapaz! Eu acho que eu fiz alguma movimentação e eu errei. É só você dar um shift down para esses três aqui. Esses três descendo aqui. Então, o Preciosauro Gurgites vai apontar para esses Preciosauro Gurgites aqui, o Horridos, o Hidus aí para baixo e o Rex para baixo. Então, todas as três setas de baixo, elas descem em um. apontam para um para baixo. Tudo bem? Mas todo mundo entendeu por que esse cara é um índice primário? Oi? O RID é um ponteiro para o registro. É quem aponta. Quem diz onde está aquele cara. Certo? O índice secundário ele é secundário quando a ordem do índice não determina, não afeta a ordem do arquivo. Esse é um índice secundário. Está vendo? Esse é um índice secundário. A ordem do índice não afeta a ordem do arquivo. Índice secundário. Tudo bem? O que eu estou chamando de índice depende do modelo que você escolheu. Você está vendo que tem um número 2 ali? Aí eu escolhi o modelo 2. Lembra daqueles três modelos que eu mostrei na Amacrishman? Então, nesse caso, o índice é esse cara da esquerda. É o K e o R e o D. Isso, exatamente. Esse é o modelo. Aí, nesse caso aqui, você está vendo que eu botei 1? Então, nesse caso, o índice é o arquivo inteiro, que é o modelo 1, que é o K asterístico, que é o registro completo. Então, depende do modelo de índice que você está adotando. Por isso que eu fiz aquelas três classificações. Entendeu? Lembra aquelas três? Por isso que eu fiz as três. Porque o que você vai chamar de índice depende do modelo que você está adotando. Aqui eu estou adotando que o índice é o arquivo inteiro. Aqui eu estou adotando que o índice é o K, é o R e D. Está vendo? Em cima. Então, é esse cara que está à esquerda aqui. Esse cara é o meu índice. A chave, nesse caso, seria o quê? É o que está como K. O que está indicado como K é a chave. Certo? Tudo bem? Todo mundo entendeu o índice secundário? Sim? Índice densos e índice espaço. Certo? O que é o índice denso? O índice denso é quando eu tenho uma entrada no índice para cada valor da chave. Presta atenção nisso. E o índice espaço é quando eu tenho mais de um registro associado a cada entrada do índice. Espera aí. Não. Está ruim. Eu tinha corrigido isso, corrigi o espaço aí. É o contrário do denso. É quando eu tenho mais de uma entrada... Ou, é quando eu tenho mais de um valor de chave para cada entrada no índice. É o contrário do primeiro. Então, esqueçam esse segundo aqui que ele está mal escrito, do espaço. Ele está mal escrito. Tá? A gente vai ver by example. Este é um índice denso. Por que este é um índice denso? Porque se você pegar cada chave, cada valor de chave, cada valor de chave, eu tenho uma entrada no índice para cada possível valor de chave. Certo? Então, este é um índice denso. Mas, este também é um índice denso. Claro, com a devida correção. Então, corrigir também é um índice denso. O índice denso tem que corrigir o texto e tem que corrigir as setinhas. Certo? Este também é um índice denso. Por que é um índice denso? Porque para cada valor de chave... Olha, não é para cada entrada de registro. É cada valor de chave. Então, eu tenho quatro valores possíveis de chave. Concorda? Para cada valor de chave, eu tenho uma entrada no índice. Então, este é um índice denso. Tudo bem? O que é um índice espaço? É quando eu tenho mais... Não. O texto está errado. O texto está errado. É quando eu tenho uma entrada para mais de um valor de chave. Certo? Então, por exemplo, este é um índice espaço por quê? Porque suponha que eu quero fazer uma entrada no índice para cada inicial. Eu quero fazer uma entrada no índice para o P e uma entrada no índice para o T. Por exemplo. Está certo? Mas a minha chave é K. Tudo bem? Então, notem que, nesse caso, para cada entrada no índice, há mais de um valor de chave. Valor de chave. Há mais de um. Então, este é um índice espaço. Porque tanto o Plexiossauros dolicodeiros quanto o Plexiossauros gurgites está associado à mesma entrada no índice. Então, são dois valores de chave associados à mesma entrada no índice. Então, este é um índice espaço. Vocês entenderam? Oi? É um ponteiro só e aí, a partir daquela posição você desce. Tá? É mais de um valor de chave. Hã? É mais de um valor de chave. É mais de um valor de chave. Isso. Mais de um valor de chave associado à cada entrada no índice. Não é mais de um registro. É mais de um valor de chave. É isso que está errado aí nesse texto. Tá? Mais de um valor de chave associado à cada entrada. É o contrário desse. Aqui eu tenho uma entrada de índice para cada valor de chave. Esse aqui eu tenho mais de um valor de chave associado à cada entrada no índice. Não é mais de um registro. Certo? É mais de um valor de chave. Tá certo? Associado a cada registro. Tudo bem? Eu vou corrigir. A Patrícia está anotando ali. Eu vou corrigir os slides. Aí, quando eu botar disponíveis, eles já vão estar com as correções. Tá? É muito comum que os índices de espaços eles sejam associados a uma ordem sequencial. Tá certo? É muito comum isso. Ou um índice de agrupamento como você está falando. Por quê? Porque senão a lógica depois de como é que você vai procurar aqui dentro vai ficar doida, né? Você entendeu? Depende de como você faz o seu índice. Entendeu? Depende muito de como você faz o seu índice. Porque você pode definir o seu índice como eu fiz aí, por exemplo. Pela letra inicial. Né? Então, se você chegar lá no Moodle e você quiser listar os alunos, você clica na letra P, por exemplo, ele vai mostrar todos que começam com P. Pode ser que o Moodle tenha um índice desse. Então, ele vai... Você entendeu? Pode ser que ele tenha. Mas pode ser que você queira fazer um índice por outros fatores. Sei lá, cada mil registros. Não sei. Você pode definir outro fator. O fato é que a entrada no índice não vai corresponder a um único valor de chave. Vai ter mais um valor de chave associado a essa resta. Tudo bem? Um valor de chave por entrada no índice. É. Por exemplo, pega esse índice aqui. Quantos possíveis valores de chave a gente tem? Valor. Quantos valores? Quatro. Então, eu tenho quatro entradas no índice. Aqui, quantos possíveis valores de chave eu tenho? Continuam sendo quatro. Mas eu só tenho duas entradas no índice. Então, esse índice é espaço. Certo? Bem? Oi? Oi? Quatro valores de chave? É, porque eu pelo menos não sei, acho que não é errado. Mas é... Eu botei sim. Porque tem o... Ah, é. Não, é. É porque tem uma coisa aqui eu bobeei. É outro bug aí. Tem que anotar. Quando eu fiz... Peraí. Quando eu fiz... Tem um desses que eu fiz. Eu acho que foi esse. Não. É. Eu esqueci de trazer pra cá. É porque, na verdade, o triceratops... Eu tinha mudado pra os dois triceratops serem horridos. E aí eu esqueci de copiar pra cá. Tem que ajustar isso. Então, você tem razão. Aqui, são cinco valores de chave. Tá certo? E aí esse índice não seria denso. Tá? Mas considere aqui. E aí o... A correção é... Os dois triceratops aqui são horridos. Seria esse o caso. Tá? Você tem razão. É uma boa observação. Para esse índice ser denso, eu teria que ter dois triceratops horridos aqui. O mesmo vale pra aquele outro exemplo lá que eu fiz que usa essa mesma coisa que é esse aqui. O índice primário. Tá? Então, aqui eu teria que ter dois triceratops horridos também. Tá? Tanto nesse quanto nesse do denso. Então, os dois teriam que ser triceratops horridos. E aqui também. Os dois teriam que ser... Não, aqui tanto faz, né? Aqui tanto faz. Mas... Mas tudo bem. Se a gente fosse seguir a mesma lógica, seria isso. Tá? Ok? Outras dúvidas? Então, exercício 3. Vamos lá. Essa eu não vou responder hoje. Eu vou deixar pra resolver na próxima aula. Só lembrando que... É... Duas coisas. Eu não... Eu pedi pra que vocês não precisam fazer o número exato. Tá? E a segunda coisa é que esse deagrupamento entre parênteses aí não tem. É só quantos índices primários e secundários. Só isso. Que eu quero. Tá certo? Então, árvore B. Agora, a gente... Eu passei com vocês o tipo estruturas de classificação de índices possíveis. Tá certo? E aí na aula passada eu falei um pouquinho da árvore B. Né? Eu mostrei a estrutura, o que é uma árvore B. É... Bom, eu até mudei um pouco os slides aqui, mas basicamente pra mostrar a árvore B eu vou seguir a seguinte linha. que é a linha que eu prefiro. Tá certo? Eu deveria ter pré-desenhado tudo, mas vai ser uma oportunidade pra gente trabalhar junto nisso. Tá certo? Então, olha só, gente. quando eu faço uma árvore B a gente vai fazer aqui agora na caneta, tá? A árvore B. Certo? Que dia é hoje? 27. Então, o legal da árvore B é assim, ó. imaginem que eu tenho um conjunto de registros que eu quero guardar e a gente vai considerar registros numéricos. Tá certo? Bom, então quando eu faço isso com uma árvore B, o que que eu tenho que determinar? Quais são as coisas que eu tenho que determinar? Bom, geralmente, eu tenho que saber quantos filhos vai ter cada nó. Não é? Então, por exemplo, eu posso, na árvore B funciona mais ou menos assim, ó. Mais ou menos não, funciona assim, ó. Eu tenho espaços onde eu vou colocar chaves, né? Então, espaços como esse aqui, ó. Eu coloco uma chave, não é isso? Tudo bem? E eu tenho espaços onde eu vou colocar um ponteiro, certo? E aí, os ponteiros, eles funcionam assim, ó. Um lado, eu escolho, por exemplo, vamos supor que seja uma chave numérica. Tudo bem? Um lado, eu escolho, por exemplo, menor ou igual. o outro lado, eu escolho o maior, por exemplo, tá certo? Por que que o igual fica do lado esquerdo? Alguém sabe me explicar? Hã? Ah! Adorei a resposta, porque eu quis. É Ricardo, né? Tiago, hã? É Tiago. Tiago. Eu vou te chamar de Tiago Ricardo, porque eu acho que você tem cara de Ricardo. Tiago Ricardo. Então, eu decidi porque eu quis, assim, poderia ser o contrário, poderia ser menor e maior ou igual, tá? Eu tenho que escolher um lado para ser igual se este índice permitir duplicação, tá certo? Se ele não permitir, aí um lado vai ser menor, o outro lado vai ser maior, quer dizer, nem sempre, nem sempre, depende se é B ou se é B+. Por enquanto, vamos falar de árvore B. Então, eu quero que vocês trabalhem comigo agora da seguinte maneira. Vamos introduzindo o número, certo? E aí vocês vão me ajudando aqui. Então, vamos botar, por exemplo, 50. Tá? Onde é que vocês acham que entra o 50? 50. Hã? Aqui? 50 entra aqui, é isso? E agora vamos botar 30. Onde é que entra o 30? Peraí, deixa eu ver se dá muito trabalho a gente ir fazendo uma historinha aqui. Deixa eu ver se vai dar muito trabalho. Então, na nossa historinha agora vai entrar o 30, certo? Então, vai entrar o 30 e aí, como é que funciona? Eu tenho que criar nó? Eu posso botar o 50 para a direita? Não é legal desenhar nesse negocinho? Tá todo mundo com vontade de desenhar, né? Eu posso botar o 50 para a direita e o 30 para a esquerda. Eu vou tirar esses caras daqui para... Certo? Só para ficar mais limpa a tela agora. Tudo bem? Tá certo? Aí, eu botei agora o 85. Peraí, não, peraí. Eu tenho que duplicar o slide. Pô, devia ter um jeito fácil de duplicar, né? Fica a dica aí para o pessoal que fez esse software. Devia ter um jeito fácil de duplicar. Aí, eu vou botar o 85, tudo bem? E aí? Eu posso colocar aqui, né? Tudo bem? Tá. Agora, eu vou colocar o... agora eu vou colocar o... 60. Tá bom, gostei da sugestão. 60. E aí? Como é que fica agora para eu colocar o 60? eu tenho que criar um novo nó. Não é? Então, eu imaginariamente vou pensar o seguinte. Se estivesse ordenado, certo? Se estivesse ordenado, seria 30, 50, 60, 85. Não seria essa a ordem? Tudo bem? Aí, eu vou ter que escolher alguém que divida de forma homogênea os dois grupos, tudo bem? Nesse caso, tanto faz ser este ou este. Tudo bem? Tanto faz. Certo? Aí, você depende do algoritmo que você faz. Vamos escolher o 50, por exemplo. Então, eu vou escolher o 50 para ficar em cima. Tudo bem? Tá. Então, o 50 vai ser o meu escolhido, mas tanto faz. Poderia ser o 60 também, certo? Então, eu escolhi o 50 aqui para ficar no meio. Se eu escolhi o 50, então, como é que vai ser a brincadeira agora? Não é divertido fazer isso? Né? Dá para você ficar horas fazendo isso na sua vida, não dá? Pelo menos eu é diversão que não acaba nunca. Então, eu vou desenhar dois caras aqui, não é assim que eu faço? Como é que é? Aí, eu desenho dois caras desse, né? Eu acho que ele está pequeno, hein? Deixa eu fazer um negócio maior, peraí. certo? Aí, eu vou tirar esses caras daqui agora. Peraí. Bom, aí agora é assim, ó. O 30 veio para cá, não é isso? O 60, não é isso? Veio para cá, o 85 veio para cá, tá? E lá em cima ficou o 50. É assim, é brincadeira? Fala a verdade, vocês queriam estar desenhando comigo aqui, né? E como é que ficam os ponteiros? Esse aqui fica para o cara que é menor ou igual, não é isso? e esse cara aqui fica para o cara que é maior. É assim? Então, por que que essa árvore é naturalmente balanceada? Quando eu digo balanceada, não é exatamente, não é perfeitamente balanceada, mas ela é balanceada de uma certa maneira, né? Por quê? Porque a lógica de crescimento dela, e essa foi a grande sacada de ver, eu digo que é uma lógica de monte, é como se fosse um monte crescendo, não é como se eu fosse criando ramo, então ela é naturalmente balanceada, tá certo? Agora, a pergunta que eu faço aqui para vocês é o seguinte, tem coisas aí que estão faltando, tá certo? As coisas que estão faltando são, primeiro, o 50 só fica lá em cima, não fica embaixo? Por que ficaria embaixo? Só se eu repetisse. Aí, alguns proponentes dessa árvore B pensaram o seguinte, tá bom, essa árvore ela é muito boa para buscar alguma coisa, concorda? Qual é a eficiência dela? Vocês sabem qual é a eficiência dela? É, então vai ser, a base do logaritmo vai ser o número de chaves que eu vou ter ali, não é isso? Porque aí vai determinar quantas divisões eu vou ter ou quantos caminhos eu vou seguir, tá? Mas, por exemplo, se eu quisesse listar, fazer uma listagem ordenada, por ordem crescente, como é que eu faria? Tá? Eu teria que fazer um caminhamento, praticamente, não é isso? Lembra que vocês estudaram o caminhamento? Eu teria que fazer um caminhamento em ordem, lembram disso? Eu teria que pegar o esquerdo, não é? Então, eu ia ter que varrer esse índice inteiro, tudo bem? Aí, surgiu uma proposta da árvore B+, quem é que pode me dizer qual é a diferença da árvore B para a árvore B+, as coisas têm apontadoras para a árvore B+, as coisas têm apontadoras e nem se sentem é, então, a árvore B+, então, agora a gente vai falar da árvore B+, ela é diferente da árvore B, certo? Então, a gente está falando agora da árvore B+, tudo bem? Primeiro, a árvore B+, ela diferencia folha de nó intermediário, é diferente, tá certo? Folha de nó intermediário, então, folha e nó intermediário tem papéis diferentes, então, eu vou desenhar agora as folhas de outra cor, certo? Para vocês entenderem isso, espera aí, não é isso que eu queria fazer, será que eu consigo marcar ele e pedir para mudar de cor? Ah, mas o 30 não tem quem nessa história, será que eu consigo marcar ele? Não, ele não consigo mudar de cor, então, eu vou ter que, eu vou ter que escolher meu lindo trabalho, eu vou ter que excluir meu lindo trabalho, bom, então, mudança número 1, as folhas são diferentes dos nós de cima, tem duas razões para isso, tá? Razão número 1, tá? Deixa eu ver uma cor que eu vou botar as folhas, deixa eu botar uma cor verde, por exemplo, então, agora, as folhas são assim, ó, O que que tem de diferente? Tem duas diferenças, tá certo? Quais são essas diferenças? A primeira diferença é que, por ser uma folha, tá? E ele vai ser um nó terminal, ele vai usar os ponteiros dele para dizer onde, lá no arquivo de dados, estão os registros com aquela chave, tá certo? Tudo bem? Na árvore B, é, isso vai ser feito não só nas folhas, mas vai ter que ser feito nos nós intermediários, tá certo? Aí a estrutura também tem que ficar meio diferente. A segunda diferença é que eu posso aproveitar este nó que sempre vai estar vago nas folhas e posso usar ele para apontar para o cara que é o seguinte, tá? Mas, a folha, como a folha sempre aponta, tem uma diferença aqui, que é a seguinte, a folha sempre tem todas as chaves, sempre, certo? O que que significa isso? que os nós intermediários, eles só são nós para guiar a descida na árvore, mas a folha sempre tem todo mundo, certo? Sempre tem todo mundo, tá? Isso permite que eu corra sequencialmente pelo arquivo, então, se eu quiser correr sequencialmente, eu consigo, né? Então, isso é muito bom, porque é muito comum em queries eu fazer faixas de valores, me dei todos os negócios que tem de x a y, presta atenção, então, para faixa de valores isso é ótimo, porque eu desço pela árvore para o valor inicial, e aí eu sigo sequencialmente até o valor final, é super eficiente, tá certo? Então, árvores são ótimas, árvores b são ótimas para isso, e são imbatíveis, você não vai achar estrutura nenhuma que é tão boa para isso. E aqui, então, aqui, esses ponteiros aqui, eles são diferentes também, deixa eu botar outra cor aqui, tá? Por quê? Esses caras aqui, vão apontar para os lugares no arquivo de dados, então, você imagina que isso aqui são os dados, tá certo? Eles vão apontar para o lugar no arquivo de dados, aonde aquele cara está, tudo bem? Ah, esse cara está em tal lugar, esse cara está em tal lugar, esse cara está em tal lugar, então, essa é uma árvore b mais, certo? Tá, todo mundo entendeu? E aí, ela vai crescendo assim, né, ela vai fazendo split, e vai fazendo assim, tá? Como é que essa árvore, o que acontece com a exclusão? O que acontece quando eu faço exclusão? O que que eu faço com a exclusão? Eu vou fazendo um movimento contrário, né, eu vou tirando e eu posso fazer o que? Juntar, né, eu posso juntar dois caras, na hora que chega um valor x, né, eu pego dois e junto em um, porque chega uma hora que não vale mais a pena e eu vou juntando, tá certo? Então, se a gente voltar agora para os nossos slides, acabou o desenho. Gostaram, né? Acabou o desenho. Se a gente voltar agora para os nossos slides, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, é, ele está mostrando os valores, né, então, as árvores B, elas são enárias, né, elas são enárias, tá? E elas são de ordem M, né, então, você vai ter mais de um filho, certo? É, aqui, então, ele está mostrando aquela estrutura que a gente fez, tá certo? essa árvore é B+, não, né, essa é uma árvore B, ela fica com essa cara aí que você está vendo, tá vendo aí? Essa é uma árvore B que fica com essa cara. Árvore B+, não, essa aqui também ainda não é B+, não, essa também não é B+, porque você não repete, mas essa sequência está mostrando apenas como é que você vai crescendo ela, tá vendo? Você estourou ali, você fez o split, só que aqui mostra, aí eu acho que é melhor, tá certo? É, os vários estágios, como é que você divide em dois, em três, em quatro, então você vai crescendo, né, aí ele estoura e mostra como é que você cria o terceiro nível, tá vendo? Então ali, aquele do meio estourou agora, aí você vai criar um terceiro nível na árvore B, tá vendo? Então, o que aconteceu aqui, né, se você pegar esse cara aqui, tá? Então, até aqui, é muito parecido com o que a gente já fez, tá vendo? A gente vai preenchendo, nó, preenchendo, 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 quando chega nesse cara aqui, nesse cara aqui, ele estoura e divide em dois, não é isso? Deixa eu fazer assim, deixa eu ver se eu consigo pegar daqui essa figura e trazê-la pra cá. não, acho que ele copiou, eu acho que ele entendeu errado. Deixa eu tentar de novo, eu tenho que copiar aqui e eu teria que colar aqui, não funcionou. tem um lugar aqui que eu acho que eu colo, não? Adicionar arquivo, né? É, mas adicionar arquivo eu teria que gerar um negócio, se eu botar capturar com a câmera? Ah, não, pelo amor de Deus, pela madrugada, não é isso que eu quero, não. É, eu vou ter que jogar isso, cadê? Mas eu tinha conseguido uma vez, sabia? É isso, eu tô tentando dar CTRL V aqui, mas ele não... Ah, peraí, talvez se eu fizer assim, ó, eu vier com esse cara, ah, agora sim. Então, olha, olha só, gente, deixa eu ampliar ele pra imagem dele ficar mais tomando a página aqui, tá? Bom, então o que que acontece aqui, gente? Deixa eu pegar um vermelho aqui pra ir, né? Ou um azul, né? Porque o vermelho ele já usa lá nas coisas dele. Então vamos ver o que que acontece aqui nessa imagem, tá? Aqui, chegou ao ponto de estourar, tá? E aí o que aconteceu é que na hora que estourou, esses três caras vieram pra cá, né? Esses dois caras vieram pra cá, né? E aí ele acrescentou outros, não é? Outros registros, tá certo? Hum, na verdade eu tô vendo aqui, ele é sim uma árvore B+, não, não é B+, porque não tem flechinha pro próximo, né? Mas ele mantém a chave, ele repete a chave, tá vendo? Então o 153 tá aqui, ó, tá vendo? O 601 tá aqui, então ele tá repetindo a chave, é só o 000 que ele criou uma espécie de cara stub lá, né? Pra poder fazer as divisões. Oi? Eu acho que não tá repetindo não, acho que tá mostrando sequência de passos. Oi? Acho que tá mostrando sequência de passos, não tá repetindo não. Como assim a sequência de fases? Ah não, não tá repetindo, tem razão. É que o 153 tá à esquerda, não tá à direita. Ah não, mas peraí, é. Não, não, mas repete, repete, porque o 601 tá no nível de cima e tá no nível de baixo, tá vendo? Eu acho que o primeiro tinha o 756, ele criou o outro, eu acho que a sequência, no último ele criou dois níveis, não, ele fez o split em dois, mas você tá vendo que o 601 não é quatro, então, mas é que ó, tá vendo que o 601 tá aqui e o 601 tá aqui, tá vendo? Quer ver o próximo? Ó, vamos ver no próximo nível, a gente já tira essa dúvida, ó, por exemplo, se a gente vier pro próximo nível, tá? Se a gente vier pro próximo nível, peraí, deixa eu adicionar uma nova página, não, não é aqui, não é aqui, se a gente vier pra esse nível aqui, não é B+, não, mas é uma árvore que repete, não é B+, porque ele teria que ter ponteiro de um pra o, pra o outro, mas, ah, droga, peraí, ó lá, aqui ó, vamos ver esse split aqui, tá vendo? Então nesse split, você vai ver o quê? Que o 526 tá aqui, ah, droga, ele tem uma, ele tem uns bugs na hora de, de fazer as coisas, ele não funciona do jeito que devia, então, aqui ó, se você olhar, ele tem o 526 aqui, tá? E ele tem o 526 aqui, tá vendo? Tá vendo que ele repete? O 207 tá aqui, mas, ops, mas o 207 tá aqui também, então as folhas tem todos os registros, é isso, oi? Mas o intermediário tem só o primeiro de cá, ah, não, não, o intermediário tudo bem, mas, mas o princípio da B+, o princípio da B+, é que as folhas tem todos os registros, então, você vai usar ele como registro intermediário, mas você tem que sempre repetir pra baixo, pra baixo quer dizer, na folha, certo? As folhas tem todos os registros, é esse o princípio do B+, a única coisa que não tem nesse, não é? A única coisa que não tem nesse, que tem no B+, é que, pra ser B+, cada registro final teria que apontar pro próximo, tá certo? Nas folhas, e esse não faz isso, tá certo? tudo bem? Todo mundo entendeu isso aí? Então, aqui, ó, aqui houve o estouro e ele fez o split, tá vendo? E aí ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, então, na verdade, você chega em pontos aqui, que você vê, que esses caras aqui, e isso é importante, tá gente? Por exemplo, aqui, por exemplo, ele, ó, é muito ruim isso, eu não sei porque que ele faz isso, ele tem que decidir, se ele muda de slide, ou se ele, ou se ele risca, eu não sei, ele faz uma coisa meio estranha, mas tudo bem, vamos lá, é, tá bom, deixa eu fazer uma coisa aqui, eu não sei se é porque ele tá com zoom, ele, alguma hora ele, hã? Eu acho que é o zoom que tá fazendo ele ficar confuso, eu acho, se eu aumentar a figura, você tá falando? Ah, isso aqui você tá falando, peraí, você trazer esse cara mais pro centro aqui? É, mas aí, é, bom, ele tem um outro problema aqui, é esse das anotações, é como você pega as anotações, na verdade, né? Você não consegue arrastar as anotações, até consegue, na verdade, talvez fazendo assim, ó, vamos arrastar todo mundo junto mais pro meio da tela, tá bom, mas o que eu quero mostrar é, esse cara aqui, o problema é que eu não tenho como tirar esse, tenho, não, né? Eu tô querendo tirar esse, tirar esse cara aqui, devolver esse cara aqui, vai, então eu quero mostrar o seguinte aqui, gente, em azul, aqui, eu tenho um estouro, aqui ele estourou, tá vendo? Aí ele pegou esses dois caras, jogou pra cá, pegou esses dois caras, jogou pra cá, tá certo? E aí o do meio, o eleito do meio, que foi o 373, foi pra cima, tá vendo? Então, agora vocês tem que ver assim, ele vai fazendo isso, até encher o nível de cima agora, tá certo? Então ele vai preenchendo o nível de cima aqui, tá vendo? aqui, por exemplo, estourou de novo, aí o que que ele fez? Ele pegou esses caras aqui, jogou pra cá, pegou esses caras aqui, jogou pra cá. Então, enquanto ele tiver espaço em cima, ele vai duplicando embaixo, e vai jogando a chave do meio pra cima, é isso que ele vai fazendo, tá? Aí, aí num certo ponto, do processo, né, que é esse ponto aqui, é que, estoura um cara de baixo, né, então na verdade, esse cara aqui estourou, tá certo? Só que não tem mais espaço em cima, pra criar um novo índice. Então, na verdade, estourou esse cara aqui também, certo? Então, estourou nos dois níveis. Na hora que estoura nos dois níveis, tá certo? Aí, agora, o que que eu tive que fazer? Eu tive que pegar esse nível de cima, e fazer um split dele. Então, esse nível de cima também agora, ele foi, é, metade, não, não é essa parte não, é aqui, ó, esses três vieram pra cá, então eu criei três níveis agora de árvore, tá vendo? E esses dois vieram pra cá, mais o cara novo que entrou pra cima, que foi o 526, né, o 526 subiu, então esses dois caras foram pra esses dois grupos, ok? Entendendo isso aí? Então você consegue agora, né, e aí você vai fazendo isso, quer dizer, você vai crescendo, 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 aí quando estoura um nível, aí você tem que criar mais um nível de cima, tudo bem? Essa é uma árvore B, tá? E a exclusão é mais ou menos nessa lógica também, ok? Bom, uma das grandes vantagens da árvore B, certo? É que a ordem da árvore, vai determinar, é... vai ser um logaritmo pra determinar quantas vezes eu teço, tá certo? Então, na verdade é assim, eu falo, não é o número de chaves, na verdade, é a ordem, certo? E a ordem vai ser o número de chaves mais um, na verdade, ok? Então se eu tenho três chaves, eu tenho quatro filhos, ok? Tenho quatro descendentes. Então é isso que vai determinar a base do logaritmo, né? Se eu tenho, naquele caso que eu mostrei que eu tinha três chaves, eu tenho quatro possíveis descendentes, tá certo? Então é uma ordem de quatro, aí a base do logaritmo vai ser quatro, certo? Por quê? Porque pra cada descida, eu desço, eu divido pra um quarto, né? É claro que essa conta, ela é aproximada, ela só vai valer quando os nós estiverem cheios, concorda? Então na árvore B, os nós não estão sempre todos cheios, tudo bem? Então isso é, considerando que a árvore está toda preenchida, certo? No limite. Se ela estivesse toda preenchida no limite, o interessante é você olhar, que quando você chegar no quinto nível da árvore, você consegue, com uma árvore de ordem, cinco, você consegue alcançar esse número de registros, tá certo? É o quê? É milhar, milhão, bilhão, trilhão, um trilhão, tá certo? E é bem comum que a ordem seja grande, isso é bem comum, tá certo? Porque pra disco, é muito mais vantagem, você fazer uma, porque lembra do bloco físico, que eu falei na aula passada, que é o setor lá, o bloco físico? Então, o que geralmente se faz, é que um nó, é interessante que um nó seja um bloco físico, tá? Por quê? Porque fazer busca na memória é muito rápido, então eu trago o bloco inteiro, que é um nó da árvore, e aí depois eu posso até procurar sequencialmente, não tem problema, porque eu estou trabalhando com memória, tá? Então a tendência é que esses nós sejam realmente grandes, porque aí o número de níveis que eu vou descer, passa a ser menor, tá certo? E eu tenho a vantagem de que eu carrego o bloco todo na memória, e faço as coisas na memória, tudo bem? É por isso que esse tipo de árvore também é mais comum, você não tem árvore, é muito, eu nunca vi árvore binária pra fazer isso, não tem vantagem, porque você acaba tendo muitas descidas, muitas leituras no disco, porque cada vez que você desce um nó, você faz mais uma leitura no disco, certo? Que é o que eu quero minimizar, todo mundo entendeu? Então eu acho que... Vamos falar agora um pouquinho sobre hash, eu mostrei um pouquinho de hash pra vocês, mas agora eu quero retomar hash pra mostrar que hash pode ser bastante usado em índices também, Então eu mostrei pra vocês a ideia da função hash, isso aqui, a função hash o que que é? O arquivo, ele pode ter uma ordem, esse cara do meio, essa figura eu não tive tempo de corrigir, mas esse cara do meio ele não é um índice, ele é só uma função, então imagine que eu estou procurando o registro 1, 2, 3, 4, no lado esquerdo eu só teria a chave, no fundo, tá certo? Eu botei o nome também, não é porque eu tenho o nome na hora da busca, é só pra vocês seguirem uma lógica que eu vou mostrar de colisão, etc, tá certo? Mas assim, do lado esquerdo eu tenho a chave, 1, 2, 3, 4, por exemplo, aí eu aplico uma função, certo? E aí, por exemplo, vamos supor que a minha função hash seja cortar os dois primeiros, valores, e isso vai ser a posição no arquivo, tá certo? Então, Kinkas cairia na posição 12, tudo bem? Doriana cairia na posição 98 e Asdrubal na posição 65, então isso é uma forma, eu estou fazendo uma função hashing pra definir a posição no arquivo, porque o arquivo está ordenado na forma de hashing, como eu mostrei lá no começo, tudo bem? O problema é quando há colisão, eu mostrei pra vocês sobre a colisão, então Lucinda também vai dar na posição 65, ela colide com Asdrubal, e aí a gente viu quais são os possíveis caminhos, eu posso fazer o próximo vazio, eu posso fazer uma lista, né? Eu posso fazer o que a gente chama de rehash também, né? Que é uma segunda função de hash, então eu aplico uma segunda função de hash, então tem várias estratégias, você deve ter estudado a sua estrutura de dados, né? Você bota no próximo a posição, por exemplo, vazia, ou você faz uma lista encadeada, ou você tem uma outra área, que é uma área chamada de colisão, aí você tem uma função rehash, pra definir onde ela vai ficar nessa área de colisão, ou na área de colisão você bota em ordem sequencial, tem vários caminhos possíveis, tá certo? Uma estratégia que é muito usada em arquivos que vocês provavelmente não devem ter estudado, são os buckets, tá? O que que são os buckets? A ideia de buckets é o seguinte, vocês lembram dos famosos registros físicos, setores, tá certo? Bom, no fundo, se você pensar, não vale a pena que o hash aponte só pra um cara, tá certo? Por que não? Porque na hora que você lê, você vai ler todo um setor lógico, tá certo? Então é muito mais interessante que na hora que eu aplico a função hash, ele me leve pra uma área, que eu vou chamar de bucket, onde eu vou botar vários registros que atendem aquele valor, todos os que atendem aquele. Então eu posso fazer uma função hash, que tenha mais, digamos assim, a grupemais, que tenha mais colisão, tá? E aí eu coloco as coisas no bucket. Se eu tivesse a lógica de bucket, então, as drummall e lucinda, eles cairiam no mesmo lugar, e eles ocupariam o mesmo bucket. Tá? Nesse caso, a função é preparada, e é comum, que eu realmente tenha muitos no bucket. Ela tem que ser feita pra isso, senão não vale a pena. Tudo bem? Então eu vou enchendo, claro, quando encher o bucket, aí eu vou ter a mesma questão dos outros. Eu posso fazer uma lista encadeada, ou eu posso pegar o próximo, não. Eu posso fazer várias outras estratégias, tá certo? Mas, aqui a ideia é vocês entenderem que o hashing, ele foi adaptado pra lógica do disco, em que vale a pena ler um setor inteiro e gravar um setor inteiro. E dentro do setor, eu posso procurar até sequencialmente. Tanto faz. Porque na memória, tudo é muito rápido, tá? Lembrando que, quando eu falei pra vocês de banco de dados em memória, vocês imaginam que tudo isso muda, né? Porque não tem esse negócio de ler do disco, trazer pra memória, porque tudo já tá na memória, de certa maneira. Mas aqui vocês têm que entender que eu fiz isso por causa do disco. Porque se fosse só em memória, o que que seria o problema de eu fazer buckets só em memória? Porque buckets tem um problema. Qual é? Hã? O espaço. Mas espaço em que termos? É o desperdício. Eu vou ter buckets, principalmente no começo, eu vou ter buckets que não tem nada. E como a função hashing, a primeira, por exemplo, eu posso fazer o arquivo crescer, o arquivo tem que ficar até a posição do último hashing, não é isso? Assim, naquela hora. Então, vamos supor que a função hashing dá um número de 0 a 99. De 1 a 99, não é isso? O que ele vai fazer? O número de 1 a 99, vamos supor. Tá certo? Se logo o primeiro cair na posição 99, eu vou ter que ter 98 buckets vazios e vou ocupar o bucket 99. Tá certo? Eu vou ter que fazer isso. Então, vocês imaginam que isso tem bastante desperdício. Tudo bem? Tá. Aí aqui, é... Bom, aqui eu estou mostrando o caso que não é bucket, né? Não. Eu estou mostrando outra função hashing aqui. É, na verdade, vamos imaginar, eu acho que isso aqui era para mostrar um índice. é que essa simbologia, esse slide é que eu tenho que tirar. Anota aí, Patrícia, que eu tenho que tirar esse slide porque ele confunde. Esse slide, ele não está bom porque isso aqui está parecendo que é função. E isso não é uma função. Isso é um índice. E eu usei a mesma barra cinza. Aí você fica pensando que tem uma função aí. Não tem. Na verdade, o que eu queria era mostrar isso aqui. Você pode usar um índice hashing. Certo? O que é um índice hashing? Note. Um índice hashing é quando eu uso a função hashing para encontrar a posição no índice e do índice eu vou para o arquivo. Certo? Aí o índice aponta para o arquivo. Tudo bem? Por que eu faria um índice hashing? Quem é que pode me dizer? Por que eu não faço direto no arquivo? Por que eu faria um índice? Mas isso não seria uma vantagem? Porque na verdade para o hashing eu não preciso procurar nada. Eu calculo e chego no registro. Então a questão de trazer na memória não é uma vantagem. Não aí. Você pode desperdiçar menos? Hã? Eu posso desperdiçar menos porque agora essa lógica de pré-alocar coisas vai ser no índice e não no arquivo inteiro. Então o desperdício é menor. Você tem razão. Eu nem tinha pensado nisso, sabia? Mas essa é uma boa sacada. Mas e a outra? Anota aí, Patrícia, esse daí que eu tenho que lembrar a próxima vez que eu falar de índice hashing. Eu desperdiço menos. O que mais? Eu não sou obrigado a organizar o meu arquivo na forma do hashing. Eu posso querer organizar meu arquivo de outra maneira. Aí eu posso fazer um índice hashing para achar uma coisa específica que eu queira. Está certo? E isso é bem comum. Aí eu crio um índice separado para não mexer na ordem do arquivo. Isso é muito comum. Então vocês entenderem aqui? Aqui é aquela ordenação onde eu tenho a chave, o k, e eu tenho a posição, o id. Está certo? Tudo bem? Certo? Não, esse exercício aqui eu vou pular. Então eu tenho o índice e o índice, desculpem gente, essa barra cinza eu vou ter que tirar porque é como se eu dissesse assim, a partir de agora interprete esse cara do lado, do meio, não como uma função, mas como um índice. Está certo? Está ruim, eu vou corrigir, mas por enquanto vocês conseguem fazer isso. Não conseguem? Então isso aqui não é mais uma função agora. Está vendo que está escrito índice lá em cima? Isso agora é um índice. É daquele jeito que eu falei, eu uso a função hash, chego lá e ele tem um ponteiro para o arquivo. Tudo bem? Então, considerando que isso é um índice, eu também posso usar índice com bucket. Eu posso fazer isso. Novamente, o bucket vai ser recorrente, por quê? Por causa da forma como o disco é organizado. Vale a pena eu trazer um bloco inteiro e trabalhar com o bloco inteiro. Tudo bem? Então, a gente pode ter o que a gente chama de hashing extensível. E isso entra na lógica do que a gente chama de índice multinível. Então vamos ver como é que funciona um hashing extensível. O que muita gente começou a fazer foi eu não gostaria de pré-alocar muitos buckets. eu não queria ter muito bucket pré-alocado para não ficar desperdiçando muito espaço no disco. Então eu queria criar uma estrutura de hashing que ela fosse crescendo conforme a necessidade. Então eu vou mostrar para vocês tem N trabalhos nessa área, tem um monte de coisa. Então não adianta agora eu mostrar cada um. Eu só vou mostrar alguns deles para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, por exemplo, uma das abordagens pode ser o seguinte. Suponha que eu resolvi fazer a seguinte função hash. Agora sim está certo. Está vendo? Essa barra vertical agora é a função hash. Eu tenho que adaptar isso. Então, suponha que eu fiz a seguinte função hash. Eu pego a chave e pego os primeiros bits. Pega a chave e transforma em binário. Tudo bem? Aí eu pego os três primeiros bits. Certo? Os três primeiros bits. E isso vai ser a minha posição. A minha função hash é isso. Eu transformei em binário e peguei os três primeiros bits. Tudo bem? Tá? Bom. Aí vai dar essas posições aqui. Certo? E aí eu decidi fazer da seguinte maneira. Por enquanto, para não gastar muito espaço, eu decidi que duas entradas do hash apontam para o mesmo bucket. Certo? Então, o 0, 0, 0 e o 0, 0, 1 apontam para o bucket 2. O 0, 10 e o 0, 11 apontam para o bucket 2. Não, desculpa. Apontam para o segundo bucket. Os outros, assim. Então, cada dois apontam para o bucket. Tudo bem? É um ponteiro. Eu posso fazer como eu quiser. Tá? Bom, na hora que eu encher um bucket como está aí e eu quiser introduzir, por exemplo, dores. Então, suponha que eu quero colocar dores, mas o bucket para onde dores foi parar está cheio. Certo? O que eu vou fazer? Aí, agora sim, neste cara, como eu tinha um 2 apontando para 1, agora eu vou fazer cada um apontar para um bucket. Certo? Só para ele. Vocês estão vendo que tem um D ali, D2, D3? Isso aí é para eu controlar qual é o nível do binário que eu estou. Significa que, agora, eu tenho cada um apontando para um bucket. Certo? É como se eu dissesse, eu estou considerando o terceiro bit. Porque antes, aqui, é como se eu estivesse considerando até o segundo bit. Então, 00 vai para um bucket, 01 vai para um outro bucket, 01 vai para outro bucket e 01 vai para outro bucket. Então, o D2 está indicando isso, porque eu estou considerando até o segundo bit. Tá? Quando eu vim para cá, para este cara aqui, eu estou considerando o terceiro bit também, agora, para a divisão de buckets. Certo? Então, isso faz com que eu possa ir crescendo os buckets conforme a necessidade. Tá? E se três bits não forem necessários? Bom, eu poderia fazer uma reconstrução desse índice intermediário se eu quisesse para quatro bits, por exemplo. Tá? Mas, tem muita gente que sugere índices multiníveis. Tá? Agora, eu estou vendo que essa ordem não está nas melhores. Índice multinível é quando o índice tem mais de um nível. Quando o índice tem várias camadas. Tá certo? Uma árvore B é um índice multinível. É por isso que está fora da ordem. Eu deveria ter falado de índice multinível lá em cima. Então, a árvore B é um índice multinível. O que é um índice multinível? É quando você começa num índice ele te aponta para um segundo nível que pode te apontar para um c terceiro que pode te apontar para um quarto até chegar no registro final. Isso é um índice multinível. Então, a árvore B é um exemplo clássico de índice multinível. Mas, eu posso usar o hashing também para fazer índice multinível. Tá? Anota aí, Patrícia, para eu reordenar essa história dos índices multiníveis. Existe um negócio chamado hashing dinâmico. Tá? Como é que é hashing dinâmico? Isso aqui é só para vocês verem as possibilidades. Você pode imaginar que aqueles bits que eu fiz, ao invés de estarem em planos, como vocês viram, eu ordenasse numa árvore baseada nos bits. Tá certo? Então, é assim, o primeiro caminho da esquerda ali é 0, 0. Aquele lá de cima. Tá? Vocês entenderam aí o caminho? Então, o caminho lá de cima é 0, 0. Aí, depois, 0, 1 é o segundo caminho. E assim por diante. Vocês estão vendo como é que é? Você pega, o primeiro bit é 0, é 1? É 0. Então, eu vou para cima. É 1, eu vou para baixo. O segundo bit é 0, é 1? É 0. Eu vou para cima. É 1, eu vou para baixo. É basicamente assim. Tá? Aí, nas pontas, eu tenho, então, eles estão apontando para os buckets. Tá? É a mesma lógica do outro, só que, agora, fica mais fácil ir crescendo, né? Por que fica mais fácil crescendo? Porque eu só vou fazendo um split, né? E, é, eu também, posso ir para qualquer nível que eu quiser sem precisar reconstruir o índice. Tudo bem? Professor, você tem aquele negócio de Ruffman? Hã? É aquele algoritmo de Ruffman? Você está lembrando do algoritmo de Ruffman? É. O algoritmo de Ruffman, ele faz essa construção de árvore de bits, mas com um propósito diferente. Tá? Ele, ele, ele também faz uma árvore de bits, tá certo? Mas a razão que ele faz isso é diferente. A estrutura da árvore de bits tem uma outra construção, uma outra finalidade. Então, você está achando que é a mesma coisa, mas não é. Tá? Não é a mesma coisa. Mas ele tem, a única coisa em comum é que ele tem uma, ele faz uma árvorezinha com bits também. Tá? É um hashing dinâmico. Tá? Tudo bem? Oi? Oi? Nesse exemplo, os dois, o primeiro está vazio, certo? Você não poderia fazer um bot maior que ele não para um do... Ou só por, porque no fato dele está no segundo bit? É um... É um... Espera aí. Um de nível 1. Deixa eu pensar. Você está falando que o 0... É, o 0 não tem. O 0, 0 e o 0, 1 poderiam estar no bucket de nível 1. É isso que você está falando? O bit 0. É. Poderia. Então, é que eu não sei. Dependendo do algoritmo, não faria porque a equipe da lei conversa já com o segundo bit. Não, não. Dá sim. Dá sim. O que você está falando está certo. Você poderia ter o 0 apontando para um ponteiro que teria um bucket de nível 1. Você poderia ter. Aí você não precisaria ter aquele primeiro desdobamento lá de cima. Sim. Você está certo. Dá para fazer. É porque você pode, por exemplo, estabelecer como start e ficar no nível 2. Porque você acha que vai estourar rapidinho e aí você teria que... Entendeu? Por exemplo, é uma decisão. Porque o nível 2 só dá 4 negócios e não é muita coisa. Oi? Eu entendo direito. Como é que você sabe quando é que a folha e quando é que não é? Como é que eu sei quando... É que o nó da folha é diferente, na verdade. Não, mas... No caso anterior, só vai ter tipo bits. Na verdade. Hã? Só vai ter tipo bits. Não, não tem só bits. Tem o ponteiro também, né? É o bit e o ponteiro. Quer dizer, não é o bit. Na verdade é o quê? É um par. Não é isso? O que vai ser fisicamente que você está falando, né? Vai ser um par de ponteiros. Concorda? Considerando que a primeira posição vai ser o zero e a segunda posição em um. O bit em si eu não preciso nem guardar. Eu só preciso saber o da esquerda é zero e o da direita é um. É um par de ponteiros. Tudo bem? Enquanto esse ponteiro apontar para a própria árvore, tá? Que pode ser inclusive um ponteiro cujo range é bem pequenininho, porque a árvore ela é bem pequena, então eu sei que eu estou dando índice. Quando eu quiser apontar para fora, aí o recorde ele vai ser totalmente diferente. Primeiro que ele só tem um ponteiro, ele não tem dois mais. E aí vai ter que ser um negócio de range maior para eu apontar para um bucket, por exemplo. Você entendeu? Então você muda a estrutura do nó. É um pouco como você faria na árvore B, né? Nas folhas é diferente da... Tudo bem? Mais perguntas? B mais, né? B mais. Tem um negócio que é só uma curiosidade, tá, gente? Eu não vou exigir que vocês saibam isso aqui. É só uma curiosidade de um artigo científico que se chama do Perfect Hashing. O Perfect Hashing é um negócio interessante, é um arquivo, é um hashing multinível, tá? E aí ele propõe que o primeiro hashing leva... Você calcula um hashing e chega no primeiro índice. Que tem um ponteiro para um segundo índice. E esse segundo índice tem uma segunda chave de hashing, tá certo? Você faz um hashing para uma segunda chave. E você poderia fazer isso quantas vezes você quisesse, tá certo? Isso pode ser interessante, por exemplo, quando você tem chaves compostas, tá certo? Que aí você poderia até distribuir a função do hashing de acordo com o pedaço da chave que você está trabalhando, por exemplo, certo? Então, quando o foco é a análise, existe um índice chamado índice mapa de bits. Tá? Como é que é o índice mapa de bits? Bom, eu já tinha mostrado em uma aula de laboratório que existe aquela história de análise de dados, OLAP. Eu já tinha falado sobre isso, né? Então, essa parte toda eu vou pular porque eu já tinha mostrado, né? O que é OLAP. Para essa página de análise de dados, aquela coisa de cubo de dados, aquilo que a gente viu naquela aula, tá certo? Existe um índice chamado mapa de bits. Tá? Ele é um índice que é projetado, ele facilita a consulta de chaves múltiplas, quando eu tenho várias, eu quero combinar várias chaves, né? E cada índice desse bitmap, ele vai ser baseado numa chave, mas ele é muito bom para combinar as coisas, para fazer combinações, tá certo? Então, o mapa de bits para um atributo A e uma relação R, o que ele vai ser? Ele vai ser um array de bits, tá? Ele vai ser um array de bits. O número de registros, quer dizer, o tamanho do array vai ser o número de registros de R, o tamanho vertical do array vai ser o número de registros de R, tá? E eu vou ter uma coluna para cada possível valor de A, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, vocês entendem melhor, tá? E aqui a gente tem um exemplo interessante de índice de mapa de bits, tá certo? Imaginem que eu tenho essa tabela da esquerda, a tabela S, tá? E eu quero fazer um índice para a coluna status e um outro índice para a coluna city, que é cidade, tá? Então, eu tenho dois índices, na verdade, mas eles são compostos em conjunto, vocês vão entender daqui a pouco. E aí, eu faço assim, quantos possíveis valores eu tenho de status que vocês estão vendo aí? Não é que vocês estão vendo, né? Porque, na verdade, ele só está mostrando na tabela 3, mas eu sei que eu tenho quatro possíveis valores, 10, 20, 30, 40. Então, eu preciso de uma coluna de bits para cada possível valor, certo? Então, eu vou ter uma coluna para o 10, uma coluna para o 20, uma coluna para o 30, uma coluna para o 40, tá? As cidades podem ser quatro, Londres, Paris, Atenas e Roma. Então, eu vou ter uma coluna para cada um, tá certo? Aí, eu vou fazer assim, o primeiro registro é status 20, então, o bit 1 para 20, tá vendo? e 0 para os outros, tá? A cidade é Londres, então, é 1 para Londres e 0 para o resto, tudo bem? A segunda linha, o status é 10, então, 1 para 10 e 0 para os outros. A cidade é Paris, então, 1 para Paris e 0 para o resto, tá? Entenderam como é que ele é construído? todo mundo entendeu? Bom, como são bits, ele é muito leve de ficar na memória, ele é, você vai trazer um conjunto de bits para a memória, geralmente, esses bitmaps são bem pequenos, ele é muito leve, tá? Para que que ele é bom? Ele é bom para você fazer, primeiro, quando os valores são discretos e o número não é muito grande de valores, senão você vai estourar o número de colunas, tudo bem? Tá, então, por exemplo, quatro cidades, quatro valores, geralmente, por exemplo, pesquisa de recenseamento, sabe aquelas formulárias de recenseamento? Tá? É, gênero, tá? Ou então, é, tem casa própria, sim ou não? Certo? É, certo? Mora com os pais, não sei o quê, então, cada pergunta dessas que você tem no recenseamento, geralmente, você tem um conjunto pequeno de opções, tudo bem? Aí, às vezes, eu quero fazer uma busca combinando eles, eu quero saber todos os registros cujo status é 10 e é Paris. Primeiro, eu quero saber todos os registros que tem Paris, o que que eu faço? Eu recorto só o bit de Paris, só esse bit, certo? E aí, todos que tem um, eu trago, porque todos eles são Paris. Tudo bem? E esse negócio é muito rápido porque está na memória, tá? Agora, eu tenho todos aqueles que são Paris e o status é 10. Eu vou pegar só a coluna Paris, só a coluna 10 e vou fazer um AND. Um AND, lógico, certo? Aí, depois que eu fizer um AND, lógico, aqueles que ficarem com 1, eu trago, porque são Paris e 10. Eu quero ou 10 ou Paris, não, ou Londres ou Paris, ou Londres ou Paris. Eu pego a coluna Londres, eu pego a coluna Paris e faço OR. Lógico. Aí eu tenho ou Londres ou Paris. Então, esse índice, ele é ótimo para você fazer rapidamente combinações de atributos, que é usualmente o que você faz em análise de dados. Você quer combinar várias variáveis e ficar trazendo as coisas rapidamente, tá? Por exemplo, aqui ele está mostrando um outro exemplo para cor, peso e cidade. Por exemplo, tá certo? E aí, você novamente, rapidamente, pode fazer consultas combinando esses atributos. Entenderam? Os atributos, presta atenção, porque geralmente quando eu pergunto sobre índice Bitmap, tem muita gente que se atrapalha. Tá certo? Por exemplo, se eu tiver um número real, tá? Um campo que é um número real, é bom fazer um índice Bitmap para ele? Não, porque geralmente você não tem esses valores discretos, você não vai ter um número limitado de coisas, não é bom. Então esse Bitmap não serve para resolver todos os problemas da humanidade. Chave primária, é bom ter esse Bitmap? Hã? Não. Eu teria que ter uma coluna de bits para cada valor da chave primária, ou seja, para cada registro do banco de dados eu teria que ter uma coluna de bits. Não é bom. Então ele é bom para algumas coisas e não é bom para outras. tá gente? Certo? Tudo bem? Então, é... A codificação do índice Bitmap é assim, né? Você tem uma codificação binária de possíveis valores. E há trabalhos que chamam compressão. Você comprime e descomprime um índice, certo? É... Um índice Bitmap. Por exemplo, você pode fazer uma compressão de valores considerando o seguinte, nunca eu tenho sobreposição da coluna 2 e 3, por exemplo. Eu sei que eles são exclusivos. você nunca vai ser 2 e vai ser 3, por exemplo. Tá certo? Tudo bem? Aí, eu posso fazer uma técnica de compressão que é assim. Se for 2, eu ponho 1 na coluna. Se for 3, eu ponho 0. Por exemplo. Tá certo? Ou não? Não. Não é isso. Não. Não. Essa técnica não. Tem uma técnica que é assim, mas essa não. Essa ele simplesmente fez um OR das duas. Tá certo? Ele fez um OR das duas. Mas se ele fez um OR das duas, o que que acontece? O que acontece é que eu faço uma primeira e depois eu vou ter que ir, se eu quiser só a coluna 2, eu vou ter que ir pegar só a 2 depois pra fazer um desempate, por exemplo. Certo? Então, eu tenho que ter uma forma de descomprimir depois. A operação final é é sempre na última coluna. Tá certo? Esse exercício agora é pra valer, hein? Eu quero que vocês anotem aí, porque se eu não botar os slides, vocês vão poder fazer. Ah não, eu tenho que botar os slides que já acabou a aula, né? Então, pra casa. Agora é pra valer. Eu vou botar lá no mudo. Esse aqui é esse é um exercício importante, porque porque geralmente eu faço questão de prova com isso aí. É muito comum a questão de prova que você recebe, mesmo. Então, gente, valeu e aí entreguem os exercícios e até a próxima aula. E aí a próxima aula. E aí a próxima aula. a próxima aula.